Vou falar agora sobre o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. O evento debate como dobrar o tamanho do agro com sustentabilidade. A repórter Renata Afonso, que acompanha o evento, entrevistou a presidente da Embrapa e conta pra gente algumas das ideias que já estão em discussão. Veja só. Silvia Mazouá, presidente da Embrapa, é uma das palestrantes do Congresso das Mulheres do Agronegócio. Estou ao lado dela. Silvia, obrigada pela participação. A primeira palestra foi dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema recorrente esse ano no Congresso. Sim, sim. Se é possível a gente dobrar a produção e a produtividade com sustentabilidade. O Brasil tem todo o potencial pra isso. O Brasil hoje tem condições, ele tem ciência, tecnologia, ele tem condições edafes climáticas, ele tem terras que a gente pode aumentar a nossa produção e a nossa produtividade, terras que podem ser recuperadas, áreas degradadas, podem ser recuperadas pra aumentar a nossa produção, a nossa produtividade, sem derrubar uma árvore. Então, nós temos aí várias condições pra que a gente possa aumentar e dobrar a nossa produtividade com sustentabilidade nas três dimensões, econômica, ambiental e social. E isso é simples, né? O conhecimento a gente tem, né? Então, eu acho que o diferencial do Brasil é que nesses últimos 50 anos, ele desenvolveu uma agricultura baseada em ciência e tecnologia. Nós começamos há 50 anos atrás pra garantir a segurança alimentar do nosso país, a nossa segurança alimentar, né? Nós éramos importadores de alimentos. Nós desenvolvemos tanta ciência e tecnologia, começamos a entender tanto o nosso tipo de clima e solo que nós começamos, tornamos grandes produtores e exportadores de alimentos pro mundo todo. Além disso, nós somos hoje, o Brasil, uma referência em agricultura tropical. Então, isso, esse conhecimento, toda essa ciência e tecnologia pode ser utilizada cada vez mais pra gente aumentar nossa produção e produtividade de maneira sustentável. Como, por exemplo, com a intensificação agropecuária. Então, a gente cada vez mais usando novas tecnologias. Hoje, nós temos os sistemas integrados, sistemas consorciados. Hoje, a gente fala de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Hoje, tem uma pauta muito que está entrando, que é a questão de agricultura de bases biológicas, insumos biológicos, né? O Brasil já trabalha com a fixação biológica de nitrogênio pra soja há muitos anos e agora a gente já está lançando produtos de base biológica, né? Plantio direto, trabalhamos há muitos anos. Então, nós temos muita tecnologia que a gente pode estar compartilhando, inclusive nas parcerias, no Cinturão Tropical do Brasil, com outros continentes, inclusive. E nós temos novas tecnologias, tecnologias emergentes que o Brasil tem trabalhado, que, na verdade, eles vão ajudar a agregar mais valor nos sistemas de produção, desde a biotecnologia, engenharia genética, né? A gente fala muito da parte de garantir a segurança alimentar, garantir a segurança energética, garantir que os alimentos sejam seguros, frente às mudanças climáticas. Então, hoje, nós podemos pensar desde a prospecção de gêneros, existente a estrazídico, resistente a doenças, com a biotecnologia, com a engenharia genética, nanotecnologia, automação, agricultura de precisão e digital. Cada vez mais nós temos dados e informações no campo, né? Nós temos dados climáticos, temos colheitadeiras com vários sensores, imagens satélites de diferentes resoluções, drones capturando imagens. Tudo isso é dado informação que pode ajudar o produtor rural a trazer mais transparência no processo de produção dele, ele entender melhor o sistema de produção dele, tomar mais ações preditivas, né? E trazer uma agricultura mais preditiva. E aí, sim, conseguir melhorar a sua produção e a sua produtividade. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto do Congresso das Mulheres do Agronegócio.